E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo. Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo. Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo. Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo. Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo. Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo. Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo. Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo. Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo. Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo. Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo. Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo. Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo. Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo. Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo. Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo. Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo. Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo. Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo. Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo. Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo. Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo. Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo. Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo. Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo. Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo. Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo. Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo. Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo. Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo. Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo. Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo. Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo. E eu vou de cabeça pra baixo na cunha Outra rima que é sem nadainha Falou de grito que eu já tô carregando a minha Por isso, perdeu a nós, foi mandar rima aí A vó falhou, ficou sem voz? Tô falando a voz, isso aí você tá inventando É prova que você não tem rima e não tá contra-argumentando Afinal da conta, você nunca é o corre Não importa a forma da cruz, importa mesmo o motivo pelo que for Então você, a vó é vai, chegando e portando Falou que contra a voz, eu não tô contra-argumentando Claro que eu não contra-argumento, você tá só O hip-hop é um coletivo, é uma opinião só Como é só uma opinião? Se o movimento é calcado na liberdade de expressão Aê, suas rimas foram otárias Se você não lida com a opinião, não pode estar no lugar onde representa várias Eu lido com a opinião, prova poesia Porque eu sou a opinião da periferia Mas você tá chorando, um pouco adiantado Eu quero só a opinião da plateia e do jurado Agora ele quer a opinião Quando a batalha é a favor dele, ele muda de questão Aí ele esquece da cultura e fica a favor da censura Chamou a aula de história, o nome disso não aí é ditadura Isso não é ditadura, eu tô falando Falou que eu te forjei agora na batalha Você que tá forjando Se eu mudei de time, eu não sou vagabundo Quando o Gabigol muda de time, não ganha a Copa do Mundo Usando o meu talento, mano Você já tá ciente que eu não perco o tempo Então no momento agora eu chego e saliento Como uma redação, parceiro, eu chego e te artomento Porque você acha que tá bom, tá buscando aqui Mano, não tem que ir, né? MC, né? Então fica tranquilo que agora você tá na mão Redação do Enem, você, como vem seu matrão? É, eu sei o tempo e as questões de onde vinha Mas o Big Mike chance sempre tinha Eu não tenho redação não, ou meu parceiro Porque eu sou poeta e não me limito às 30 linhas Então, digo que eu preciso, você falou da censura Mas sua rima não é própria, é uma cópia A minha rima é ótima Por rima dos outros, não me diz a falsidade ideológica Então você chega e seja a prova Porque sem maldade, mano, minha rima eu criei agora Bem diferente de você que nunca te foi cria O homem que inventa e o homem que copia Eu não sou o homem que copia Assim como você, o Big Mike é cria Ele não se confia, o Big Mike é favelado É o que vende a obra, o homem que é copiado Copiado por quem? Só copiam nem os caras que às vezes manda bem Ninguém te copiou porque você não é referência Parceiro, eu sou o mundo final e você não é referência Não, você não é o mundo final A questão aqui que eu vou te passar é muito mais real Ninguém copia o Big Mike que ele mandou mal Não, não, é que ninguém conseguiu fazer igual Não consegui, porque eles estão tentando evoluir E ninguém vai querer me regredir Então você tá ciente, mas seus versos são horríveis Nós queremos evoluir pra copiar a baixo nível Pra copiar a baixo nível, fala isso daí Vocês querem evoluir pra poder chegar em mim? Então faz assim, evolui, você tá mostrando Enquanto você evolui eu tô parado te esperando Evolução de dargem é uma problemática Enquanto eu sou evolução na prática Porque a evolução sempre desce Eu sou a cara da vinha e da próxima estresse Vou dar seu darwinismo, o criacionismo Mas eu creio na minha evolução Não li no dicionário, eu só aprendi a fazer isso E enquanto estou dentro do bairro, você me ensina o chão Pode até tentar no chão É nesse momento que tem a recuperação Você sabe que minha rima contagia Se eu deitar no chão, até o chão levanta de energia Aí você tá metendo louco Não levam a mão, parceiro, não mente pros outros Porque se é maldade, nós não pode me desmerecer Se você deitar no chão, eu vou enterrar você Não, não, você tá louco, eu tô metendo louco Eu posso estar metendo louco Que louco eu sou um pouco Tipo chorão, rindo nos detalhes Só que mundo ditado Só os loucos sabem fazer freestyle Por isso que eu rimo muito Parceiro, tá ligado, nós tá sempre no intuito Não troca do assunto Nós sempre que tá junto Sou louco pra caralho Esse foi meu intuito Esse foi seu intuito Mas eu sinto muito Você falou até pra não trocar de assunto Eu tenho vários assuntos e várias referências Não sou obrigado a falar das suas preferências É minha preferência Fala o que você pensa Não fala o que o chorão escreveu pra ele Paciência, parceiro, aliás Continência É igual o Marechal Eu tenho que criar pra não ser minha incêndia